E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos falar de pequenas aventuras estranhas, uma edição urbana, que é um livro que a gente recebeu da Moira Games, que contém aventuras, 6 aventuras para D&D 5ª edição, certo? Vamos falar um pouquinho depois a respeito desse livro e vamos mostrar um pouquinho para vocês também, certo? Mas antes de qualquer coisa, nós somos um canal de RPG de mesa, temos vídeos às vezes às quartas, mas todos os sábados, sempre resenhando, falando e comentando alguma coisa, dando alguma dica para você que gosta de jogar RPG de mesa, seja mestre ou jogador, a gente está aqui sempre para dar uma força para vocês. Também, às vezes nós jogamos algum RPG eletrônico, por enquanto a gente está meio parado em nossas lives de RPGs eletrônicos, mas vamos voltar. E estamos jogando uma mesinha de RPG, uma mesona de RPG, de Dragon Age RPG, no canal do Eldor Vak, lá na Twitch, e depois dessas lives que vão nas sextas-feiras à noite, nós, esse vídeo, essas lives, os vídeos vêm para o YouTube, para o canal dele, vou colocar o link na descrição do vídeo caso você queira acompanhar, beleza? Muito bem, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Bem, a capa aí do Pequenas Aventuras Estranhas, edição urbana, certo? Que é uma coletânea, como vocês já podem ver aqui na capa, de seis aventuras de outro mundo para a D&D 5ª edição. É escrito por Felipe Tuller, né? É um... são, como fala, né? Como eu já falei, são seis aventuras voltadas para a D&D 5ª edição. Embora que você possa facilmente adaptar essas aventuras para outros jogos, como Tormenta 20, ou Dragon, DCC, e outros jogos, principalmente jogos D20, né? Que sejam baseados no D&D, e também qualquer outra edição do D&D que não seja a 5ª edição, certo? Então, é facilmente adaptável. Basicamente, são aventuras que se passam em ambiente urbano, certo? Tem cidades. Então, seis aventuras que se passam em cidades. Em cidade, né? Ambiente urbano. Então, você pode usar uma cidade qualquer, X, Y, Z, que você criou para a sua mesa de jogo, ou também de algum cenário de campanha que você joga. Por exemplo, uma cidade em Forgotten Helms, Dragonlance, sei lá, qualquer outro cenário de campanha que você Tormenta. Qualquer cenário de campanha que você utiliza, certo? Então, dá para você encaixar. Ou então, você pode usá-las assim, como aventuras esparsas, né? Cada uma aventura solta, que é acolá. Ou então, juntá-las todas como sendo uma pequena campanha. Dá certo também, certo? Colocar, inserir na sua campanha, ou, enfim, colocar ela, usar da maneira que você entender. Elas funcionam muito bem de forma independente e também funcionam bem interligadas. Se você for jogar elas interligadas, não tem grande problema para você usar na sequência que você desejar. Elas têm pequenos ganchos, né? Que unem uma a outra, mas não tem grandes problemas de você. Por exemplo, gostou mais da aventura 6, quer mestrar ela primeiro, não tem problema. Você pode jogar mestrar 6 e ligar ela com a 2, com a 1, com a 3, com a 4, 5, enfim. Na sequência que você achar mais interessante, certo? Basicamente, são aventuras de níveis iniciais, né? Nível 1, 2, 3. Nem todas essas aventuras têm grandes combates. Tem mais parte de interpretação, de investigação, nisso aí que elas se destacam mais. São historinhas bem interessantes dentro delas. Quanto a visual e a arte e tudo, vou mostrar aqui rapidamente. Não vou mostrar muita coisa para não dar spoiler das aventuras, mas aqui o sumário, né? Cada uma das aventuras, elas não são estruturadas de maneira que você joga a aventura tendo que caçar um ponto A até um ponto B. Então, como você pode ver aqui, toda aventura tem uns capítulosinhos. Então você pode ir saltando entre capítulos de forma livre, sem ter necessidade de seguir uma sequência. O que é muito bom. O que dá muita liberdade para o grupo e para o próprio Mestre, né? Criar em cima. Então dá... Você não fica preso naquele trilho, no Railroad, né? Na aventura. Então, você pode jogar elas bem em sandbox mesmo. Sair seguindo esses capítulos, seguindo mais ou menos como um guia, um parâmetro para você, o Mestre, criar em cima deles. Então eu acho bem interessante nesse ponto também, certo? As aventuras. Nas aventuras em si, elas não trazem estatísticas de tudo. Trazem indicação. Só que no apêndice, o apêndice A tem as estatísticas de todos os monstros, criaturas, NPCs importantes que eventualmente você precisa fazer algum teste para confrontar alguma coisa do tipo. Então, no apêndice A vai estar lá. Não tem... Eu prefiro quando está no corpo da aventura. Porque aquele encontro está previsto assim, então bota lá a estatística. Mas nada impede que você vá lá, leia o livro e chegue lá no ponto que está a ficha. Deixar marcadinho lá com... Se você imprimir, né? Você deixa lá marcadinho. Então, você pode deixar bem o segundo arquivo dele. Copiar aí para ver o segundo arquivo. Deixando lá onde está as estatísticas. Só saltando entre um e outro, né? Então, não tem grandes problemas. Tem algumas coisas que eu achei interessantes nela também. Que são tabelas de rumores, né? Que aí você pode usar para interligar as aventuras, né? Ou então usar como gancho para trazer os personagens a essas aventuras. E também, lá no apêndice B, NPCs instantâneos. Que também facilita você criar NPCs instantâneos. Certo? Eu vou dar só uma passadinha aqui. Só para vocês verem mais ou menos a arte. O livro é todo em preto e branco. Certo? Que é bem... Achei bem legal, bem bonito. Eu li ele no celular. Enquanto eu estava indo para o trabalho e voltando ao trabalho. Deu para ler numa boa. As artes se baseiam mais ou menos nesse esquema aqui. Certo? Não são grandes coisas, assim, de artes e tudo. Mas ela é o suficiente para você ter uma evocação. Ter uma ideia das coisas que tem em jogo. Certo? Então, não vou mostrar muito não para não dar spoiler. Mas, assim, eu li. Achei legal. Achei bacana. Ele está... Você não vai achar ele em formato físico. Mas você pode comprar, eventualmente, um print on demand, né? Impressão sob demanda. Os principais marketplaces de RPG, né? Venda de PDF. Como o ETO, né? O Drive-to RPG, né? Que são estrangeiros. E no Dungeonist, que é nacional. Então, dependendo da sua preferência, eles vão estar lá. Você pode pegar eles em inglês ou em português. Certo? Pegue em português, que é o mais fácil para todo mundo, né? Então, assim... Eu vou botar os links na descrição do vídeo. Certo? Caso você queira adquirir. Vai estar lá. Também vai estar os links para você adquirir produtos. Outros produtos da quinta edição de D&D. Comprando por lá. Com esses links. Qualquer coisa, né? Você vai nos ajudar bastante. Beleza? E... O que é que eu digo? O fechamento. Essas pequenas aventuras urbanas. Ele é bem interessante. Principalmente porque são aventuras rápidas. Que não exigem grande preparação. Então, você... O Mesh vai dar uma lida. Já tem uma ideia de como fazer. Usa as tabelas de rumores e tudo. Cria ganchos. Coisas que tragam os personagens. E... Dá para rolar numa boa. Fácil, 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 fácil. Como a gente tem esse vídeo aqui falando sobre aventuras prontas, né? Então, dá para você, por exemplo, utilizar... Esse livro. Para se inspirar. Para construir aventuras. Para o seu jogo também. Utilizando elementos daqui desse livro. Beleza? Então, assim. Como sempre. Eu recomendo bastante. Que você compre aventuras prontas. Porque serve sempre como uma boa inspiração. Para você criar. E também para você fugir, né? Daquela enrascada. Quando você tem aquela mesa para mestrar. E não tem nada pronto. Ou não tem tempo para fazer. Então, aqui já é um ótimo auxílio. E eu quero agradecer o pessoal da Moira Games. Que nos enviou esse livro. Para a gente dar uma lida. Muito obrigado. Sempre que tiver alguma coisa interessante para nos mandar. Usa o nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Ou também nos contate nas nossas redes sociais. Que estão passando aqui do lado. Beleza? Então, pessoal. Gostou do vídeo? Assina o canal. Dá o joinha. E até a próxima. E até a próxima.